Olá meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. Mês de agosto, bastante chuvoso por aqui, viu? Muita chuva, muita chuva. Agora foi que abriu o tempo um pouquinho, mas ó, mês de agosto tá sendo um mês, um mês e tanto, viu? Ó, quem diria que no mês de agosto aqui na região da gente, em lugares muito secos, estamos plantando rama de batata. Eu tava ontem falando com o Cris que faz tempo, viu? Eu tenho 42 anos, mas eu acho que se aconteceu algum mês de agosto chuvoso que nem esse, faz tempo, viu? Muita chuva, muita chuva, aquela chuvinha fina, constante, aquela chuvinha que molha mesmo, viu? E assim, o mês de julho foi um mês seco, um mês muito quente, muito quente. E a gente já tava pensando que esse verão ia ser um verão bem pesado mesmo, porque quando passa junho, julho e agosto, sem chover, a gente já sabe que a coisa não vai ser tão boa. Mas assim, graças a Deus, tá chovendo. Pense no mês de agosto, abençoado, viu? E hoje sábado, não fui fazer compra hoje, fiquei em casa, porque hoje foi dia de pesadão, viu? Pesadão, pesadão. Muito serviço, muito serviço. Hoje dia de tomar conta da casa, já lavei calçada, passei pano numa parte, lavei roupa, ó. Pano de prato, de molho, só amanhã, só amanhã é que eu vou enxaguar. Pano de chão. Nesse tempo de chuva, é muito, 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 é... Muita lama, então, muito sujeira, viu? Uns panos de chão. Aqui, ó, as toalhas de mesa, devido à chuva, é... Cai muita sujeirinha, mofa, né? Então, a gente tem que ir dar uma lavada. E hoje foi puxado, puxado mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E assim, da última vez, eu mostrei a roupa que eu tinha lavado, pingando lá o pessoal de mim, não torce a roupa, não. Não tem como torcer, porque são muita roupa, muita roupa. Toda lavada a mão. Se eu for espremer, espremer, pra sair a última gotinha de água, não tem braço que resista. Então, quando eu estendo, ainda fica pingando. Daqui a pouco, eu venho, passo o rodo. Quando não tiver mais nenhuma gotinha caindo, aí é que eu passo o pano. Ó, desde cedo que eu trabalho aqui, e o passarinhozinho fazendo a festa. Eu não tô vendo ele ainda. Por aqui, mas ele tá pertinho aqui. Mas ele canta, viu? Canta, canta demais. Ó, aí terminei, né? De lavar a roupa. Estendi tudinho. Esse mundéu de roupa. É o trabalho mais pesado, mais pesado por aqui, viu? Até mesmo do que limpar a mata. Prefiro mesmo quando tá no mato, lavando, fazendo o pesado, do que lavando roupa. Fazer serviço de casa, né? Acontece de ser chato, aquilo muito repetitivo. Aqui, ó, lavei tudinho, passei pano. O que é que acontece? Veio chuva de vento e molhou. Eu puxei, mas ainda eu não vou secar de novo, porque não adianta, ó. Lá pra baixo já tá se preparando chuva. E tudo que indica, hoje vai ser o dia todo, todo, todo de chuva. É aquele dia, né? Que a gente só tem que fazer o necessário, extremamente necessário. Mas aquele limpar mato, algumas coisas, não tem como fazer. Porque senão é aquela história, né? Tá enxugando o gelo. Mas assim, o mais necessário já foi feito, tudo limpinho. A gente sabe que com essa chuvinha o matinho vai sair de novo. E a gente vai ter que limpar. Mas que bom que tá chovendo, né? Graças a Deus. É sinal que as florzinhas da laranja vai vingar, vão crescer. E vai dar tudo certo. Agora eu vou... Terminei de lavar a roupa. Agora eu vou botar comida pro bezerro. Comida pro boi, que a gente tá com o boi na cocheira. E vou aproveitar e vou levar um pó verme, né? Um verme fogo pra dar a ele. Que ele era do cercado. Faz tempo que a gente deu alguma medicação a ele. Então, é a hora da gente tá... Como ele tá na cocheira, ele vai precisar comer bastante. Porque ele tá no processo de engorda. Então, temos que dar. Vou levar numa vasilhinha. Tá aqui, ó. Cris chegou da feira. Ela comprou. E agora eu vou preparar pra levar pra ele. Ainda tô toda molhada. Tremando de frio. Mas vou logo fazer o serviço. Terminar o serviço. Pra poder... Pra poder tomar banho, trocar de roupa e fazer as coisas de casa. Minha menina já tá adiantando as coisas ali. Aí vai ser só lavar o banheiro, alguma coisa. Pra poder descansar um pouco, ó. E aí, filhudo. Eu vou botar comida pra tu não. Que tá as cocheirinhas tudo cheias de comida, né? Vai ter que engordar, hein? Tá muito sequinha aí a sua barriguinha, hein? E aí, filhudo. Tu quer o quê? Tu quer o quê? Hum? Tá babo? Tá bem esperando mamadeira, né? Não, tem mamadeira hoje não. Tu já tá mominho. Tem que aprender a comer comida de verdade, viu? Deixa eu botar mesmo assim um pouquinho de comida pra tu. Nesses tempos que tá chovendo bastante, aí a gente não bota ele no cercado, não. Ele fica aqui, ó. Porque tem um piso, um teu lavei tudinho. Tem bastante água, ó. Tanquinho ali, ó. Tá cheio. Chega, tá transbordando, tá vendo? Aí, eu aproveitei, lavei tudinho. Tem um sujeirinha. Mais tarde, eu limpo novamente. E agora, ó. Tão vendo que o sem vergonha aqui tá comendo. É, não é toda comida não, viu? Ainda é muito luxento, muito luxento. Mas algumas comidinhas ele já pega bem, graças a Deus. Ontem o Paulo disse que... Quando chegou em casa, disse que tava igual um sapinho pitbull. Com a barriguinha cheinha, cheinha ontem de tarde. Então, ele comeu bastante. Foi o Cris que trouxe o feixe de capim. Cheio que tem o braquiário e tem a raminha, ó. Você já vendo que ele tá caçando só a raminha, né? Mas depois ele come alguns oelhinhos também da braquiário aqui. Já botei comida pra ele, ó. Lá na frente. Tá vendo? Já vem chuva. Aí, vou aproveitar e vou levar comida pro outro agora. A misturinha que eu vou fazer pra botar o pó, que é verme e fuga aqui, pra botar pro miserro. Eu botei aí, ó. Cherenzinho de milho. É pouquinho, né? Porque ele tem que pegar o pó, né? Aí, agora eu despejo. Baixinho, né? Pra não luar. Porque... Como ele já é grandinho, aí tem que ser o pózinho todo. Quando é bem grandão mesmo, a gente bota até dois, né? Porque é grande já. Já tem um peso. Esse aqui, deixa eu ver... É... Bovino. Vinte gramas. Que é um sachê. Tá dizendo aqui. Que pode botar um desse cheinho. Que isso aqui vem vinte gramas. Aí é o total ideal. A gente dá uma misturinha. Botar uma pitadinha de sal também. Pra dar mais um gostinho aí nessa comida. Um salzinho. Pra enganar, né? Tá mal comedor. Mas porque um boi só na cocheira é muito ruim, viu? Quando tem dois ou três, aí na disputa por comida, eles terminam ficando comedor. Mas quando é só, você pode botar queijo doce, que ainda... É a palavra... Quando é de queijo ou doce, a gente quer dizer que colocar comida boa e mesmo assim, eles ainda ficam com pantinho pra comer. Essas laranjas aqui, ó. Tirei pra levar pra minha irmã. E terminou aqui de vida a chuva. Essas laranjas estão tiradas desde quinta-feira. E mais de vida a chuva. Não deu, não deu pra levar. Aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil quando tá um tempo bem chuvoso, bem chuvoso. E aqui, ó. Quando tá chovendo assim, a gente tem que ter muito cuidado. Porque tá vendo? Criar essa camadinha verde na terra. Que a gente chama de lodo. Isso pra você levar uma queda. Ei. Ei, xirida. Ei, xirida. Cadê, cadê, cadê a gatinha? Isso é arte, menina de Maria Gabriela. Minha menina ama, ama, ama animais. Ontem ela foi pra cidade resolver umas coisas. Ela chegou, mas mãe, eu sofri tanto na rua. Eu disse, o que foi, Maria Gabriela? Eu vi vários bichinhos, mãe, na rua, com frio. Ela gosta demais de animais. Eu acho que eu não vou voltar. Eu vou por aqui, não. Porque se eu for por aqui, a chance de eu levar uma queda vai ser gigantesca. Deixa eu fazer a volta. Vou ir pra outro lugar. Porque senão essa raçãozinha vai voar. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.